Boa tarde, pessoal. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre startups, só que todo com matemática é Star Wars. Só que tem uma coisa que será uma surpresa a cada momento. Toda vez que aparecer uma imagem do Star Wars aqui na tela, depois dessa, é claro, a Princesa Leia, mamãe, e o Darth Vader cabeludo, vovô, vão jogar Sonho de Valsa e Bispo à plateia. Vamos fazer um teste, vamos ver se chega lá. Joga lá para a molecada do César lá. Vê se chega um Bis lá para eles. Opa! É do primeiro que chegar. Puxa mais, mais forte. Aí! Manda mais um. A Princesa Leia vai jogar Bis para a plateia também. Olha aí, chegou, hein? Pessoal, também vai ganhar Sonho de Valsa, quem conseguir falar meu nome completo. O pessoal lá das startups está treinando desde ontem, né, Colin? Certo? Mas, ó, não vale minha filha nem minha esposa aí falar não, tá? Ela já ganhou em casa depois. Pessoal, eu vou falar sobre a importância das aceleradoras e incubadoras de empresas no estado de Rondônia, tá? E o desenvolvimento do ecossistema. Eu sou administrador no Instituto Federal de Rondônia e sou responsável pelas incubadoras de empresas do estado de Rondônia. Ó, apareceu, pode jogar. Ah, meu Deus. Esse Diet Vader não cresceu. Só o cabelo. Acho que é melhor vocês ficarem lá embaixo, né? Jogando para o pessoal. Se vocês quiserem ganhar chocolate, tem que vir para cá também. Tá? E o Instituto Federal tem uma incubadora de empresas para startups chamada Rede Nova. E há dois anos nós estamos fazendo um trabalho junto com o ecossistemas aqui. E eu vou tentar explicar um pouquinho, tá? Como funciona isso, como que está o ecossistema de startups aqui. Tá? O professor Gilmar pode sentar, depois vai ganhar chocolate também, tá, professor? O professor Gilmar é nosso pro-reitor de pesquisa. Esse é o meu sobrenome. Tirando aqueles que me conhecem, o professor Gilmar pode tentar, que ele não consegue mesmo. Tá? Se conseguir falar, ganha quatro sonhos de valsa. Alguém quer arriscar? Quer arriscar você? Vem cá. Jairo, Tex, Chandler, Costa. Quase. Dá um sonho de valsa para ele, porque ele tentou. Dá um para ele. Mas não joga na cabeça dele, não. Jairo, Tex, tem, Tyler, Costa. Não. Mas como você já é grandinho, não vai ganhar um sonho de valsa, não. Vamos lá. Jairo, Chute, Thaler, Costa. Rapaz, está chegando lá. Merece um. Dá um para ele também. Pode atirar daí, vê se ele pega. Meu Deus, meu... Vovô, você já está velhinho. Não. Encaixa bem o sonho de valsa aqui, olha. Põe aqui assim. Agora tira lá para ele. Aí, muito bem. Mais alguém quer arriscar? Seis sonhos de valsa. quer tentar? Tenta. Jairo, Não, nem me vai ganhar. Mais alguém? Pessoal, pronuncia Jairo, Tchur, Chantaler, Costa. Tá? Pessoal, quem acha que se nasce empreendedor aqui? Empreendedor se nasce? Se você vê a maioria das pessoas aqui, que estão aí, nunca mexeram com empreendedorismo. Hoje tem ali um painel só de startups. Tá? Nem pensavam antes em empreender. Então eles não nasceram empreendedores. Mas como que funcionava antigamente? Opa, tá voando aí. Olha, ganhou no colo, hein? Primeiro, as pessoas faziam faculdade ou terminavam o ensino médio, faziam concurso pra tentar ser servidor público. Era o sonho de carreira de todo mundo. Depois, a pessoa não passava no concurso, arrumava um emprego pra pagar o cursinho pra fazer o concurso público. Não passava no concurso público, perdia o emprego, aí ele ia empreender. Ia montar uma barraquinha lá na porta, ia tentar fazer alguma coisa, ia tentar empreender. por necessidade, não por vocação. Pessoal, hoje nós estamos num movimento chamado Geração Startup. O que é a Geração Startup? Vocês teriam ideia? Dois em cada três jovens no Brasil, segundo a pesquisa da Firjan, querem empreender, mas não sabem como empreender. Por quê? Um dos grandes problemas são as pessoas que chegam pra você e falam não vai dar certo. Olha, não, isso daí, isso é coisa de jovem que não tem futuro. E o que a gente tá vendo hoje, as pessoas que mais ganham dinheiro no empreendedorismo são os jovens. E com uma frequência muito grande, os jovens vêm me procurar filhos de empresários que querem fazer alguma coisa nova, mas na empresa do pai eles não deixam. Então, ele tenta criar a sua própria empresa, começar do zero. Então, como inovar fora dos grandes centros? Aqui em Rondônia nós temos um problema. Aqui você vai falar de startup com as pessoas. Vou ali, hein? Se não quiser, eu quero. Acerta a mira aí, Darth Vader. Pessoal, aqui você não tem as pessoas querendo investir, é mais difícil de você conseguir, são poucas as pessoas que querem investir em jovens empreendedores que têm uma ideia e querem desenvolver um produto inovador. As pessoas aqui ainda têm uma mentalidade de investir no tradicional. E porque já é o que eles estão acostumados. Fora dos grandes centros, a gente já tem essa mentalidade bem mais à frente. Por causa disso, quantas startups nós temos em Rondônia? Segundo o Sebrae, nós temos duas startups em fase de tração, que é a eficiência fiscal, que eles estão aqui na Campus Party, e a terapia de bolso. Seis em operação, quer dizer, já estão comercializando e vinte somente na ideia. não estamos contando essas que estão aqui. É muito pouco, é muito pouco para um Estado do tamanho do nosso, com potencial financeiro, econômico que nós temos, você ter só vinte e oito startups até agora que estavam sendo idealizadas. Quem está fazendo, trabalhando para que isso possa ser mudado? Quem está trabalhando para fazer a diferença com relação ao ecossistema? Para fazer com que vocês jovens aqui queiram abrir o seu próprio negócio de uma maneira inovadora, para conseguir, independente de você estar em Rondônia, para você poder alcançar o mercado no mundo inteiro. O Sebrae, que está lá no estande lá, meu amigo Rangel, a Vivi, eles promovem todo ano o Sebrae ao Startup Day. O ano passado foi feita a Feira do Empreendedor no Shopping, que foi um sucesso, trouxe palestrantes e pessoas de fora para poder conhecer a realidade e trocar experiências com o pessoal daqui. E esse grupo de pessoas que está aqui é o Comitê Gestor de Startup de Rondônia, que foi criado pelo Sebrae também. para poder ajudar em tudo que está acontecendo com relação à Startup aqui no Estado. Outras empresas que estão fazendo Simbora Empreender, Talks, que é sobre palestras voltadas para o empreendedorismo, a Junior Activer, que trabalha com empreendedorismo para jovens no ensino médio ou menos. Nós tivemos o Fórum Rondoniense de Inovação e o Raca City, que é um evento mundial que já ocorreu semana passada aqui em Porto Velho. Nós temos a Infopare que o governo do Estado criou aqui e agora trouxe a Campus Party. Tudo isso tem a ver com esse movimento de startups que está ocorrendo aqui. Agora, co-work. Para quem não sabe, o espaço de co-work é um espaço onde as startups, quando elas estão desenvolvendo, elas podem começar a trabalhar sem precisar montar o seu escritório. Elas vão lá e utilizam o espaço como se fosse o escritório deles, mas sem precisar ter a estrutura própria. Eles usam a estrutura do espaço co-work onde várias startups atuam ao mesmo tempo. Isso daí só existe uma em Porto Velho. Se você for em Manaus, nós temos mais de 15 espaços iguais a esse. Então, é muito difícil para a pessoa empreender aqui se você ainda não tem um ecossistema preparado. E esse é pago. Não é de graça. Então, para você usar lá, você tem que pagar a hora. E o IFRO? O que o Instituto Federal, onde eu trabalho, está fazendo hoje para ajudar nesse desenvolvimento do ecossistema? Foi realizado o ano passado a Startup Weekend Porto Velho. Algumas startups que estão ali nasceram nesse evento. Nós tivemos a Startup Weekend agronegócio em Giparaná durante a Rondônia Rural Show para desenvolver para desenvolver startups de agronegócio. Porque, pessoal, não pense que startup é só da área de informática. Vocês vão ver que tem muitas startups que são criadas na área de agronegócios, na área industrial, sem precisar ser informática. E, semana passada, nós tivemos o Células Empreendedoras. Quem participou do Células aqui? que é fantástico. O professor Genésio está na campus e vai falar bastante sobre o Células Empreendedoras. Que é um programa piloto que o MEC escolheu seis institutos federais no Brasil para implantar como piloto. E o IFRO foi um deles. E, pelo que foi falado, algumas startups que foram criadas lá geraram um interesse muito grande fora do estado de Rondônia. Então, isso é bom porque é produto daqui mostrando que a gente pode fazer o que os outros ainda não fizeram. E nós temos a incubadora de empresa chamada Rede Nova. A incubadora de empresa, ela hoje, nós temos uma no Calama, no campus Calama e outra no campus Zona Norte. Eu tenho hoje seis empreendimentos pré-incubados. O que é pré-incubado? Quando você não tem o CNPJ, você está trabalhando sem o CNPJ. Você está desenvolvendo o produto, você ainda não está vendendo, está só validando o produto. E nós teremos agora duas que vão passar para a graduação. Estão tirando o CNPJ e vão começar a comercializar. Uma dessas startups é o OKMed, que está lá com o Colin lá, aqui participando do Startup Makers, que é um aplicativo para você fazer o agendamento da sua consulta e depois o acompanhamento depois da consulta, tudo pelo celular. Então, você não precisa mais ficar ligando, porque eles falam só na terça-feira que você pode agendar. Terça-feira você liga e ele fala não tem mais horário, na terça que vem você liga de novo. Esse aplicativo resolve um desses problemas. Nós temos o Tropeiro Mania. pode jogar Darth Vader. Ali é a imagem do Star Wars. Pessoal, o Tropeiro Mania, eles já comercializam, já estão em fase de vendas pela internet, estão desenvolvendo um aplicativo, mas pelo Facebook e pelo WhatsApp eles já vendem. Eles têm mais de 5 mil clientes só em Porto Velho. e o ano que vem nós queremos transformá-los em franquia. Já temos propostas de 5 locais fora do Estado para montar o Tropeiro Mania. E nós temos a Abacuar, que é do pessoal do Campus Calama, que eles desenvolveram isso daqui que é um carvão ecológico feito de papelão. Ele pode ser usado tanto na churrasqueira quanto ele pode ser utilizado também para indústrias, para você substituir além o carvão. Então, quer dizer, é uma boa solução para o papelão ser reciclado, menos árvores serão cortadas, menos crianças estarão trabalhando nas carvoarias. E nós temos também o NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, que o professor Gilmar ali é o é o chefe máximo o pró-reitor de pesquisa, hoje nós temos 93 pedidos de registro de patentes e registro de software. Isso em agroindústria e alimentos é boa parte dos nossos pedidos de patentes para ver que não é só informática, não é só o pessoal que trabalha com robótica que desenvolve inovação. Nós podemos desenvolver em todas as áreas a inovação. Aceleradoras. O que é uma aceleradora? É quando a empresa já está no mercado, eu vou lá e faço com que ela consiga crescer mais rápido, conseguir adquirir clientes mais rápido, faturar mais. Nós não temos nenhuma em Porto Velho, nem em Rondônia, nenhuma. Por quê? Porque eu não tenho startup suficiente para poder trabalhar esse mercado. Eu preciso ter pelo menos umas 40 startups com CNPJ para mim ter uma aceleradora para poder atender esse pessoal. Ah, mira ruim, hein? Pode atirar mais de um, poxa. Olha, medo de empreender, né? Você vai lá desde pequenininho, você quer fazer um negócio, você vai mudando, vai mudando e no final, jogou para mim, né? E no final, você acaba fazendo aquilo que você não queria. Tá? Pessoal, as pessoas têm que perder o medo de empreender, têm que perder o medo de que o jovem não pode tentar, que o jovem não pode fazer. Hoje, 90% das startups são pessoas com menos de 20 anos, tá? Que estão aqui desenvolvendo os produtos, tá? E as pessoas têm medo da concorrência, né? Alguém viu alguma coisa errada aqui? Tem alguma coisa errada no Star Wars? Fala, minha filha. Exatamente, é do Star Trek, né? É, concorrência. Eu, particularmente, gosto dos dois, mas eu sou super fã do Star Wars. Tá? Pessoal, as pessoas, às vezes, têm uma ideia boa e falam, não, já tem a concorrência, eu não vou entrar no mercado, não. Ah, o cara já atendeu o cliente, você não pode fazer melhor, você não tem um produto diferente do dele, você vai ter medo da concorrência? Se tivesse medo da concorrência, não teria saído os novos filmes, novos produtos. São franquias, às vezes, muito parecidas com públicos que poderiam, é, um tirar o público do outro, na verdade, não. Os dois compartilham, às vezes, do mesmo público. os clientes também, tá? Não tenham medo da concorrência, senão nós não teríamos essas duas naves fantásticas que tem aí. Clientes. Grande problema aqui, quando os jovens querem empreender em Rondônia, tá? Ah, eu não tenho cliente o suficiente. Pessoal, hoje, o empreendedorismo não fica restrito só à tua região. Hoje, você pode empreender no mundo inteiro. quem aqui já usou o 99Taxi? 99Taxi é um concorrente do Uber, desenvolvido lá em Minas Gerais, numa startup lá. Foi vendido o ano passado por um bilhão e meio de dólares. Um bilhão e meio. Foi o primeiro unicórnio das startups brasileiras. Já existiu o Uber. Aí, falam, ah, não tenho mercado, eu sou de Minas Gerais, como é que eu vou competir com o mundo inteiro com o Uber? Ele conseguiu. Hoje, ele está muito bem, obrigado, né? Equipe. Esse é um problema aqui em Rondônia. Profissionais que acreditem e queiram participar das startups. Hoje, você vai trabalhar com as startups e o cara prefere, não, eu vou, se eu passar no concurso, eu saio da startup, eu vou fazer para você até eu conseguir um emprego. E aí, a pessoa não acredita. capacitação. Fazem dois anos só que nós temos capacitação para startups aqui. Nós temos aqui um empreendedor que tem uma startup que está ali, que ganhou a Startup Weekend de Paraná. E ele recebeu essa Startup Weekend, esses eventos de startups. Isso aqui que está acontecendo é uma capacitação para vocês. aproveitem isso. Multiplicar o talento. Pessoal, não tenham medo de ensinar o teu colega para ele fazer junto com você. O maior problema que eu estou vendo nas startups que vêm me procurar é que a pessoa quer fazer só o dela. Não, você é bom nisso, faz isso. Não, mas eu quero ajudar você nessa parte. Não, não vou. Deixa que eu faça essa parte. Você não vai conseguir produzir. inovação não funciona sozinho. Ou vamos vender bombom depois lá no espaço lá fechado, né? Estou sabendo. Pessoal, ninguém consegue empreender sozinho. Você pode ter ideia sozinho, mas você não vai fazer nada sozinho. Fazer negócio sem ter dinheiro em Rondônia. Está melhorando, mas é jogo onde não tem ninguém, viu? Vai ser demitida. Pessoal, quem aqui acredita que não tem como empreender sem dinheiro? Todo mundo acredita que dá para empreender sem dinheiro? Isso é bom. Você pode começar assim, tá? Depois você pode chegar num estágio melhor, mas você tem que começar de alguma maneira. Não tenha medo, faça com o que você tem. Tá? Fazer negócio sem ter dinheiro. Já pensou? se ele não tivesse... Ele não tinha dinheiro. Vendeu uma Kombi que eles tinham lá para poder investir um pouco no produto deles. Hoje foi... Essa semana falou que é a primeira empresa a passar de um trilhão de dólares de valor. Tá? Saiu ontem no jornal. Tá? Ele não tinha dinheiro no começo. Começou numa garagem. Agora eu vou falar um pouquinho. Alguém aqui ganhou uma caixa de bis inteira se a pessoa falar quem é o melhor empreendedor do mercado livre em 2016? Você não pode, Fernanda? Você não pode. É minha filha que está ali, tá? Ela não pode. ninguém arrisca? O melhor vendedor escolhido pelo mercado livre ele vende isso. Bosta em lata. De verdade, pessoal. Isso não é brincadeira. Ele vende adubo, esterco. Só que como ele queria vender para o Brasil inteiro, ele colocou o nome porque o adubo dele é feito com esterco, bosta em lata. Bateu o recorde de vendas pelo mercado livre. E o cara que vende bosta enlatada vende qualquer coisa, né? O cara é bom. Pessoal, eu queria falar para vocês que vocês não desistam. Não importa o que as pessoas falarem para você. A minha roupa aqui não é a melhor de todas do Star Wars, mas é melhor do que do Darth Vader. Precisa crescer, hein? Mas começou daquele jeito lá, ó. Me entregaram um molde de papelão, demorei três meses lixando, 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 até conseguir chegar nesse resultado. Feito por mim, maker. Pessoal, a mensagem que eu queria deixar antes de abrir para perguntas é justamente isso. Vem empreender em Rondônia. Não queira, eu tive uma ideia, eu vou buscar o pessoal de fora para mim abrir minha startup lá fora. A Campus Party está aqui por algum motivo. E um deles é que aqui eles viram potencial de pessoas que podem desenvolver produtos. Nós temos só no Instituto Federal 90 e poucos pedidos de patente. Todos esses podem se tornar startups. Ou a maioria deles. Então, quer dizer, acabou aquele negócio de você desenvolver produto para colocar na prateleira de pesquisa que você fez, bonito, tirar foto, para desenvolver seu TCC e acabou aquilo ali. Vamos fazer focado para desenvolver algo que vocês possam atuar no mercado. Eu tenho certeza, quantos aqui estão fazendo faculdade ou curso técnico? Vocês acham que tem emprego para todo mundo assim que vocês se formarem? Agora dá para todo mundo empreendendo. Então, esse é o espaço que está sobrando para todos vocês. Eu queria que eu deixasse a mensagem. Ei, esse não é não. Presta atenção. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai obter sempre os mesmos resultados. Está na hora de começar a inovar. Está na hora de começar a fazer diferente. Está na hora de mostrar o que Rondônia pode fazer. As pessoas vieram do Brasil inteiro aqui para ver isso. Vamos mostrar para eles. Pessoal, queria agradecer, abrir para perguntas agora e que a força esteja com vocês. Obrigado, pessoal. Eu vou tirar essas luvas aqui que está quente para caramba. para perguntar, tá? Se o alimentar ganha bombom. Se o alimentar todo mundo, ninguém quer perguntar. Pessoal, alguém vai perguntar? Ganha chocolate também para perguntar, tá? Ninguém, pessoal? Você quer perguntar? Pode perguntar, vovô. Oi, oi, oi. Oi, dá para ouvir? É, caso eu tenha uma ideia e não sei quem procurar ou onde procurar ajuda. E eu sei que é uma ideia muito inovadora, não tenho recursos financeiros para começar. qual o primeiro passo? O primeiro passo é pesquisar. Ver se já não tem alguém fazendo exatamente a mesma coisa que você está fazendo, tá? Porque às vezes você acha que a tua ideia é ótima. Quando você vai ver, já tem outra pessoa desenvolvendo há um mês atrás. Ah, então não posso fazer isso? Pode. Tá? Mas você vai ter que acelerar. O mercado é aberto. O melhor produto, a melhor startup que vai conquistar o mercado. Não quer dizer que já tenha, que você não pode fazer, mas se já tem alguém, aprenda com as experiências dele. E se você não tem dinheiro, que a maioria das startups não tem, eu acho que todas que estão aqui não têm dinheiro, mas estão aqui, tá? Você vai atrás de desenvolver o seu produto para mostrar, para poder pedir capital. Tem muita gente querendo investir dinheiro. Ontem veio uma pessoa aqui que falou, não, vou me aposentar, eu tenho dinheiro, eu quero investir numa startup, mas eu quero que ela seja social. Então, eu tenho dinheiro para investir, só que só se ela for social. Então, você tem que procurar quem tem dinheiro para investir naquilo que você precisa. Lália, quer perguntar? no caso, se eu já tiver... Qual o seu nome? Lucas. Lucas, da onde? Manaus. Oh, Manaus. Manaus. No caso, se eu já tiver feito o protótipo, qual seria o próximo passo? Olha, a questão, quando você faz o protótipo, você já está em uma fase bem adiantada, mas o próximo passo é você fazer a validação. Quer dizer, você procurar, que é o que o pessoal que está aqui está fazendo, mostrando o seu produto, seu protótipo para as outras pessoas, para que elas falarem assim, eu compro, não, olha, eu queria que fosse diferente. Para que você não comece a produzir, alguém chega e financia você, fala, gostei, estou financiando. Aí você começa a produzir, o mercado fala, não é isso que eu quero. Entendi. Então, você precisa validar antes, uma startup tem que validar o produto, você tem que participar de eventos, você tem que ir no teu público-alvo, tem que mostrar o seu produto e ver o que eles falam sobre isso, ver se eles mudam, o que eles podem fazer. Então, essa parte é importantíssima. Não finalize o produto sem a validação, crie o protótipo, tem uma, para startups que a gente chama de MVP, que é o médio produto que você pode, é um produto que você, um protótipo sem estar acabado. Para que as pessoas possam ir dando opinião e você ir produzindo ele. Senão, você tem que voltar toda vez e mudar. Voltar e mudar. Imagina, para quem faz programação, fez um algoritmo todinho lá, aí por causa de uma coisa que a pessoa falou que queria diferente, você tem que mudar todo o algoritmo. Então, para não ter retrabalho várias vezes, você fazer a validação do produto, do protótipo. Obrigado. Obrigado. Pessoal, obrigado. Ei. Eu queria que vocês desculpassem meu avô, mas é que ele já está velhinho, já era para ter morrido queimado lá. Mas, eu queria agradecer a vocês por terem vindo aqui conhecer um pouquinho de startups e como elas estão aqui. e eu usei um pouco a temática Star Wars, que é para toda vez que vocês verem alguma coisa de Star Wars, vocês lembrarem de startup. Vocês vão assistir o filme, vocês vão lembrar da startup. Vocês vão ver alguém vestido, vocês vão lembrar da startup. É para ficar na cabeça de vocês, para que vocês possam levar isso à frente. Pessoal, obrigado. Obrigado.